Tá triste? Tá sozinho? Já saiu do grupo da família por causa de política? Tem uma solução. Chame os amigos, converse com eles, estude um pouco sobre as propostas dos candidatos, os temas mais importantes. Depois marque um dia e com no mínimo três pessoas vá para a rua, nas filas dos hospitais, nos terminais de ônibus, nas ruas do comércio. E é simples, escute as pessoas, ouça o que angustia as pessoas, dê esperança a elas, diga que não podemos desistir do Brasil, diga que não podemos votar nulo e nem com ódio. O importante é conversar com educação, não brigar de jeito nenhum, ouvir com carinho e amor as opiniões para a gente salvar o Brasil do horror. Urna é lugar para depositar esperança, sonho. Urna é lugar de democracia e independente de partido, democracia neste momento é Haddad.